Pronto pessoal, tô de volta. Bom, vamos continuar aqui, né? Vamos puxar as alavancas de novo. Tá. Agora, a gente vai enfrentar dois Reapers. Por isso que eu falei, pegue a primeira launcher com munição de ácido. Após disso, a gente pega o shotgun e dá tiro nessa parte aí. Tá, chegou o outro. Mesma coisa. Aí, chega a do Maju Di. E aí eles vão deixar o Power Stone, né? Vou só recolher duas Ervas. Aqui. Tá. Pra gente, caso a gente precisar, né? Essas duas Ervas aqui. Agora eu recomendo a vocês voltarem pra lá, correndo. Porque a gente vai precisar de uma metralhadora giratória. Meio que uma metralhadora giratória. Pra gente poder passar dessa parte sem ter muito problema. Assim que esse portão abrir, vai aparecer dois GG. A gente pula pra cá, sobe essa escada, que vai ter essa metralhadora aqui em cima. Aí o resto não precisa nem falha. É só a gente ficar dando tiro na cabeça deles. Enquanto isso, a chave vai dar cobertura pra gente. É só ficar nisso mesmo, deixando ele... Ficando atirando na cabeça deles pra eles ficarem assim, vulneráveis. Até eles morrerem. Aí, um já é pedra. Os dois se foram. Agora é só a gente descer. Ai! Puh! Ha ha! Ha ha ha! Ai! Aqui eu vou ter três flash grenades. Oi! Agora vou ter os itens que os imagines deixaram, né? Vou só recolher aqui. E vou mostrar... Eu vou estar mostrando pra vocês também o resto dos itens que tem pra... Que tem esse lugar pra gente pegar. Então provavelmente o resto do vídeo vai ser eu mostrando... Eu vou estar mostrando os vídeos aqui... Oh... Os vídeos, nossa... O que tem pra pegar no lugar. Spray, munição de ácido... Erva verde aqui... E depois a gente vai voltar aqui, onde eu tinha pego aquelas duas ervas. A gente sobe a escada... Vira pra cá... E aí a gente sobe essa outra escada aqui... E aí a gente sobe essa outra escada aqui... E aí a gente sobe a escada aqui... E aí... Eu vou pegar pelo menos o first aid... Eu vou pegar pelo menos o first aid... Mas eu tô vendo ainda o que eu vou descartar. Esses oito tiros aqui de pistola... Pra me pegar o first aid... Ah... A chama ficou assim... Munição... Mas enfim... Depois que a gente já recolheu tudo... Era só isso mesmo pra pegar... A gente volta pra cá... Volta não né... A gente vem pra cá... E... Usa os dois cartões... Aqui realmente não tem muito o que fazer. Bom pessoal... Vou ter que interromper o vídeo por aqui... Porque... A próxima parte vai ter uma cutscene bem legal... Que eu quero deixar passar... Então... Eu vou interromper mesmo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo... Falou... Até o próximo... Comentem...